Olha lá, no sufoco, no último minuto aí, a gente conseguiu essa vitória, como você vê o jogo de hoje? A nossa equipe hoje foi uma equipe de fraca, uma equipe que trabalhou dentro do sistema, respeitou o sistema, não se intimidou com o adversário, uma equipe fortíssima, bonita do Flamengo, ganhou o ranking do Benas, e nós estamos aí na briga, estamos na luta, e mostramos que essa equipe sabe levantar na hora de frente, então vamos manter isso aí, vamos buscar essa classificação a qualquer coisa. Obrigado.